Música Lote de número 4 O lote de número 4 é o NXR 150 Bros ES 2014 Eu preciso de uma oferta de R$ 2.500 pra iniciar Alguém me oferta de R$ 2.500 pra iniciar? Ah, está aqui, eu tenho R$ 2.500, R$ 2.500, R$ 2.500, R$ 1.000, 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 Alguém me oferta mais 100? Uma. 3 mil de oferta. Duas. E senta lá. Tem 3 e 100, 3 e 100. Quem me oferta mais 100? 3 e 100, 3 e 100 de oferta da barata do Linho. Uma. 3 e 100, 200 está aqui. Eu tenho 3 e 2, 3 e 2. Quem me oferta mais 100? 3 e 2, 3 e 2. Do Linho. Uma. 3 e 2, 3 e 2. Do Linho. Duas. Alguém me oferta mais 100? Uma. 3 mil e 200. Duas. E por 3 mil e 200 eu posso vender não? Quem me oferta mais 100? Uma. 3 e 2. Duas. E por 3 e 200 no condicional. Lote número 5. O lote número 5 é uma XR 150 Bros ES 2013 13. Eu preciso de uma oferta de 3 mil reais para iniciar. Quem me oferta 3 mil para iniciar? Está lá. Tem 3 mil e 3 mil para iniciar. Quem me oferta mais 100? Eu tenho 3 mil de oferta. 3 mil de oferta da barata. Quem me oferta mais 100? 3 mil de oferta do Linho. Uma. 3 mil de oferta do Linho. Duas. Alguém me oferta mais 100? Uma. 3 mil de oferta. Duas. E por 3 mil de oferta no condicional. Lote de número 6. Lote número 6 é uma Honda CG 125 Cargo KS. Ando em modelo 2011. Tem 78.455 km rodados. Eu preciso de uma oferta de mil reais para iniciar. Quem me oferta mil para ela? Eu preciso de uma oferta de mil reais para iniciar. Quem me oferta mil na rondinha, na carguinha? Eu preciso de uma oferta de mil. Alguém me oferta mil? É uma CG 125. Vai de oferta? Eu preciso de uma oferta de mil reais. Vai? Vai. Tá lá. Eu tenho mil de oferta. Mil de oferta. Quem me oferta mais 100? Eu preciso de mais 100 de oferta. Quem me oferta mais 100? Mil reais. Mil reais do Linho. Tá 100? Tá lá. Eu tenho 1.100. 1.100. Quem me oferta mais 100? Eu tenho 1.100. 1.100. 1.100. Do Linho. Duas. Alguém me oferta mais 100? Tá aqui. Eu tenho 1.2, 1.2, 1.2, quem me oferta mais 100? 1.200, 1.200, 1.200, quem me oferta mais 100? Doli uma, 1.2, doli duas. Alguém me oferta mais 100? Uma, 1.200, 2. E pro 1.200 no condicional. Lote número 7, Lote número 7, é uma CG-125 cargo KS, a gasolina, 2011-11, o IPVA tá pago. Eu tenho 1.100, 1.100, 1.100, quem me oferta mais 100? 1.100, 1.200, 1.200 tá aqui. Eu tenho 1.200, 1.200, que me oferta mais 100? 1.300, 1.300, 1.300, quem me oferta mais 100? 1.300, 1.300, 1.400, 1.400, 1.200, vai deixar? Uma, 1.400, 1.500 tá lá. Eu tenho os 5, os 5, quem me oferta mais 100? Eu tenho o IKES, o IKES ali, uma O IKES ali, duas Alguém me oferta mais 100? Uma, o 1.500 Duas, e pro 1.500 Eu vendi para o número Lote de número 8 Lote número 8 É uma CG 125 Cargo KS 2011 Está com 70.822 Contos rodados, eu preciso de uma oferta De mil reais pra iniciar, quem me oferta Mil? Eu preciso de uma oferta De mil reais, está lá já, eu tenho mil de oferta Quem me oferta mais 100? Eu tenho mil Um mil aqui primeiro, viu que está bom? Um mil, um mil Aqui primeiro, quem me oferta mais 100? Eu tenho Um mil reais e está barato, quem me oferta mais 100? Um mil e 100? Quem me oferta 100? Eu tenho Um mil reais aqui na 125 KS Eu preciso de mais 100 reais, ninguém me oferta mais 100? Uma, por um mil reais Duas e cem está lá, eu tenho um e 100 Um e 100, quem me oferta mais 100? Eu tenho um e 100 Um e 100 está lá, um e 2, eu tenho um e 2 Um e 2, quem me oferta mais 100? Um mil e 200 Um mil e 200, olha ali, uma, um mil e 200 Olha ali, duas, alguém me oferta mais 100? Uma, um mil e 200 Duas, e por um mil e 200 no condicional, para o número aliás, vendido 1.200 vendido, para o número lote 9 lote 9 é o ACG 125 cargo KS 2011, 11 tem 51.735 rodados, na cargo KS 125, eu tenho 1.000 reais de online, que a minha oferta está mais 100 eu tenho 1.000 de online, que a minha oferta está mais 100 está lá, eu tenho 1.100, 1.100, que a minha oferta está mais 100, 1.100, 1.100 de oferta está barata, que a minha oferta está mais 100 do Leon lá 1.100 do Leon, 2, alguém me oferta mais 100? Uma, 1.100 2 e 200 está de online, eu tenho 1 e 2, 1 e 2 quem me oferta mais 100? 1.200, 1.200 do Leon, 1.200 do Leon, 2, alguém me oferta mais 100? 1, 1 e 2, 2 e para 1.200, no condicional lote de número 11 é o ACG 125 cargo KS, a gasolina 2011, 11 45.429 KS, está novinha, quem me oferta 1.000 reais nela? está aqui, eu tenho 1.100, 1.100, perdão 1.000 reais para a minha oferta está aqui, eu tenho 1.000 reais, 1.000 reais, quem me oferta mais 100? 1.000 reais, 1.000 reais, quem me oferta mais 100? 1.000 do Leon, 1.000 do Leon, 2, alguém me oferta mais 100? 1.000 reais, 2 e para 1.000 reais, no condicional para o número 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3